Oi Antenadíssima, tudo bem? Para quem não me conhece, sou a Rafa Moutere, seja muito bem-vindo ao canal Mulher Antenadíssima. O vídeo de hoje é a resenha da base da Rihanna, a Fenty Beauty. Ficou curiosa para saber um pouco mais sobre essa base? Vem comigo! Bem Antenadíssima, adquiri essa base, ela vem nessa caçinha, adquiri essa base, já tem um tempinho e também já estou usando ela há alguns dias, tá? Quer dizer, eu usei algumas vezes, tá? Bem gente, então o que a marca diz, tá? Uma base mate suave de longa duração, com cobertura média alta, que possibilita construir camadas em uma variedade sem limites de 50 tonalidades. Esta base leve como ar e de longa duração confere a pele um acabamento sem brilho e super suave que disfarça a aparência dos poros. A Fórmula Oi Free tem uma tecnologia resistente ao suor e à umidade, que não obstrui os poros. Então, esteja onde estiver, funcionará na sua pele. E tem gente que eu achei incrível, mas também, assim, muito bom, mas para quem compra pela internet, como eu, praticamente compro todos os tons de todas as minhas bases, né? Desde que começou a pandemia, não tem ido na rua, na rua comprar base. Então, tem mais de 50 tons. Então, para você escolher um que fique perfeito, só indo na loja, passando no rosto e esperando secar para ver se realmente vai ficar no seu tom da pele, tá? Então, é isso, gente. Então, é isso que a marca diz. Agora, eu vou mostrar para vocês a aplicação e os testes. Então, eu vou mostrar para vocês. 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 E aí 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 Ah, gente Ela escorre, mas escorre água Não sai base, tá? Aí a gente gosta Agora eu vou tirar esse excesso de água, né? E sai pouquinho a base no papel É, bem pouco, bem aceitável Bem, agora vocês vão ver o teste do flash Bem, gente, agora que vocês viram aí a aplicação dos testes A cor que eu apliquei é a cor 300, né? Eu não sei se é a cor... É assim, eu olhando aqui Eu estou com um pouquinho amarela E eu acho que no vídeo também, né? Então o subtom dela é amarelado, tá? Sendo que eu apliquei aqui pra vocês poderem ver Aqui no pescoço ela ficou com um subtom alaranjado Isso é um assunto, gente, que eu quero muito me aprofundar com vocês No próximo ano Quero muito mesmo poder fazer um curso Que eu já estou namorando tem um tempinho E assim que eu conseguir me aprofundar nesse assunto de subtom De colorimetria Eu vou começar com esse assunto aqui no canal, tá? Eu ainda não gravei nada pra vocês referente a isso É porque eu estou realmente estudando um pouquinho Quero me aprofundar mesmo no assunto que eu gosto Pra trazer isso aqui no canal pra vocês, tá bom? Então voltando aqui A cor 300 me deixou um pouco amarelada Né? O subtom dela no pescoço e aqui no colo ficou um pouco alaranjado Mas assim, dá pra me usar de boa Eu vou tirar a luz aqui da câmera Vou diminuir pra vocês poderem ver Tá vendo? Eu estou um pouco amarelada Mas nada tão gritante que não dê pra mim usar Mas... Ui! Aumentei muito Mas a cor 300 Não é a minha cor certa Porque devido ao subtom muito amarelado Então pode ser que seja a 310 Ou a 290 Eu não sei Porque como eu disse, né? Não tinha condições de eu comprar mais de uma cor dessa base Pra testar devido ao valor dela Tá? E aí chegando nesse ponto O valor dela está R$219 no site da Sephora Então, Sephora, Sephora Então, se você tem interesse nessa base Não sei se você acha no valor mais em conta Mas é isso o valor dela Bem, o que eu achei dessa base? Gente, a cobertura dela realmente é de média pra alta Tá? Eu passei pouca base Ela já cobriu as minhas manchas De espinha Precisa espalhar bem rápido Porque ela seca muito rápido Então se você aplicar e demorar Você vai ver que ela vai secar E vai ficar ruim a aplicação Então, jogou o pump Vem aplicando bem rapidinho Espalha com o pincel Depois vem dando o acabamento com a espondinha Porque ela seca bem rápido Ela é uma base que transfere bem pouco Tá? Eu acho que assim Na minha pele que é mista oleosa Super normal Tá? E é uma base que me... Tipo assim Eu fico super confortável com ela Durante horas Não me incomoda de estar de base Então sim É uma base que eu gostei bastante Até indiquei ela pra uma amiga que mora lá fora Que eu falei assim Ah, se tiver barato aí compra Vai numa loja Teste Porque tem bastante opções de cores E compra Porque ela é muito boa Então assim É uma base que quando acabar E eu puder ir numa loja Fazer o teste certo Pra comprar o tom certo Com certeza Eu irei e comprarei Então é uma base que eu gostei muito É isso gente Já conhecia essa base da Rihanna? Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Gostou da cobertura? Gostou da base? Não esquece então de Deixar aquele curtir aqui pra mim Se inscrever no canal E me seguir nas redes sociais Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau